Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, solicito aos senhores que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Provérbios, capítulo 10, versículo de 1 a 3. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitaram, mas a injustiça livra da morte. O senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 12 de 6 de 2023, expediente. Projeto de lei PLCXZ 25, barra 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PLCXZ 26, barra 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL53, barra 2023, de autoria do vereador Manuel Roseng. Requerimento 354, barra 2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 355, barra 2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimentos números 356, 357, 358 e 359 e 360, barra 2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento 361, barra 2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento 362, barra 2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento 363, barra 2023, de autoria do vereador Manuel Roseng. Indicações números 319 e 320, barra 2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Memorando 357, barra 2023. A secretaria-geral, gostaria de justificar a ausência do vereador Márcio Darós da Luz, da sessão do dia 12 de junho de 2023, conforme artigo 99 e a linha B do Regimento Interno. Atenciosamente, Maria Goretti Pizente, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, o vereador Dailto Feuser, que passa o seu tempo para o vereador Zairo. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio Justificada. Vereador Nicola. Com a palavra, Martins. Com a palavra, Martins. Estamos todos, né? Senhor presidente, novos colegas, boa tarde. Público que nos acompanha online, aqui, plenário. Presidente, eu vim aqui só trazer uma preocupação, porque na última semana nós acompanhamos o comércio de Criciúma fechado na quinta-feira, tanto no centro, no dia do feriado, tanto no centro, quanto nos shoppings. E isso afeta diretamente a economia da nossa cidade. E, infelizmente, nós tivemos esse momento de fechamento do comércio por uma indefinição que, ao invés de ajudar os trabalhadores, prejudica os trabalhadores do comércio de Criciúma. Foi feita uma proposta aos trabalhadores, que já era tradicional, de R$ 80,00 por dia trabalhado, mais o vale-transporte, vale-alimentação, um dia de folga entre os próximos 30 dias, os próximos dias a partir do feriado. E o sindicato dos trabalhadores, ele condicionava a essa abertura algumas situações que já estavam até abolidas, como uma contribuição sindical, que já tinha sido abolida pela reforma trabalhista, homologação no sindicato, tendo também que a própria reforma trabalhista, o vereador Toninho sabe muito bem, essas questões trabalhistas também já tinham sido abolidas, pedem um comércio fechado no dia 24 e no dia 31 de dezembro. Sendo que nós estamos vivendo um momento em que a postura do próprio sindicato é um retrocesso para a nossa cidade. É um momento em que o comércio online cresce substancialmente, em que a empresa, a maior loja de Criciúma está sendo a Aluga, porque a gente passa pelo centro, pela Henrique Lá, a gente só vê a Aluga, 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 e o comércio está sofrendo bastante em relação a isso. E, ao invés de ajudar os trabalhadores, a gente está acabando prejudicando, porque com mais um dia de comércio fechado, não gira, as pessoas vieram para a cidade, pessoas de fora da cidade vieram para a cidade, para ir no shopping, para ir no centro, e estava fechado. Eu quero aqui, então, parabenizar os empreendedores, que atuam fortemente para a gente ressignificar o nosso centro, ressignificar o nosso comércio da cidade de Criciúma, mesmo com todas as adversidades que a economia traz nesse momento em que nós estamos vivendo, mas que, com esse tipo de postura, fica ainda mais difícil, quando aqueles que deveriam zelar pelo emprego dos trabalhadores, trabalham na contramão do emprego. A gente deveria zelar para que os trabalhadores continuassem atuando, tivessem condições, aqueles trabalhadores... Você dispõe do tempo desse vereador. Obrigado, vereador Salésio. Aquele trabalhador que ganha comissão, por exemplo, um dia fechado, é um dia que ele vai ganhar menos ainda. Então, nós temos muita dificuldade, foi um dia que causou bastante tensão, eu sei que Sindilogia, CDL, entraram em contato com vários vereadores para tentar contato com o Sindicato dos Trabalhadores, ainda para tentar fazer essa mediação, tentar ajudar nisso. E quando a gente pensa que pessoas novas podem entrar com mentalidade nova, às vezes as pessoas novas entram com uma mentalidade pior do que aquela que estava imposta. Então, eu trago aqui essa preocupação, que isso seja resolvido logo, porque o nosso comércio sofre, o nosso comércio está sofrendo, quem anda pelo centro da cidade sabe disso, quem anda pelos bairros da cidade, pelas regiões mais comerciais, na Grande Santa Luzia, vereador Paulo, na Grande Quarta Linha, vereadora Giovana, sabem dessa dificuldade que nós temos no nosso comércio. E essa indefinição em relação aos feriados, indefinição em relação ao futuro, deixa ainda mais preocupante, porque nós estamos num momento de diminuição do número de lojas na cidade, o comércio online crescendo cada vez mais, abocanhando esse espaço, e quando a gente fica um dia sem abrir, é um dia sem girar, é um dia sem o trabalhador ganhar também. Obrigado, presidente, pelo seu tempo, e vamos ter uma boa sessão. Com a palavra, vereadora Maria Roseli Maria de Luca Pizzolo. Com o tempo do vereador Zairo. Passo seu tempo para o vereador Zairo. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrareis. Declina. Com a palavra, Jair Alexandre. Declina. Com a palavra, vereador Obadias Benoni. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, novos colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha presencial e virtualmente, hoje quero fazer um registro nessa tribuna, porque algumas vezes subimos aqui para fazer essa defesa publicamente. O vereador Zairo tem proposto também uma moção agora em apoio ao projeto Universidade Gratuita, mas eu acho que mais do que nunca, vereadores, é hora da gente se posicionar. Se posicionar porque existe um embrólio e uma discussão profunda, mas ainda que de caráter de iniciativa, muitas vezes, mas do bom desenrolar das universidades privadas e das comunitárias. Existem dois projetos tramitando na Assembleia Legislativa. Um que trata do FUNDES, que é o Fundo de Manutenção e Apoio ao Ensino Superior de Santa Catarina, que prevê a destinação de 20% desse recurso para a universidade privada, para as universidades privadas, para que elas não fiquem descobertas na proposta do governo estadual de universidade gratuita, que é, de fato, institucionalizar que a CAF, patrimônio de todos nós, com as universidades comunitárias, tenham e cumpram esse papel de transformar a sociedade de maneira regional, estadual e até mesmo nacional, porque somos pioneiros, diga-se de passagem. No Rio Grande do Sul, existe uma deputada, uma deputada amiga minha, que chama Bruna Rodrigues, ela é deputada estadual, e ela virá a Criciúma para conhecer a nossa experiência com as universidades comunitárias, porque lá eles também têm. Mas as universidades comunitárias lá têm passado uma dificuldade tremenda de solucionar problemas orçamentários bastante peculiares daquela região, e que ela vai vir para cá, conhecer agora o projeto da Universidade Gratuita e também do FUNDES, que vai proporcionar às universidades privadas que não fiquem de fora desse projeto de valorização do ensino superior. É claro que a gente defende que o ensino médio e que a educação fundamental seja também priorizada por esse governo, que se apresentem modificações importantes na estrutura educacional do Estado de Santa Catarina para que a gente possa, daqui para frente, ser referência cada vez mais, não só da inovação, da tecnologia, mas também do sistema educacional, que já somos, diga-se de passagem, a respeito das comunitárias. Mas a gente não pode levar agora com que fazer uma disputa quase que ideológica entre essas universidades que abarcam os nossos estudantes, os nossos jovens, aqueles que estarão no mercado de trabalho ali na frente, e é muito rápido. politizar isso é um erro, e por isso que a gente precisa fazer uma grande união, presidente. Uma união suprapartidária para defender esses dois projetos, éticos, justos e constitucionais, e pela primeira vez, veja bem, não há demérito nenhum de fazer essas defesas, até porque sou oposição ao governo do Estado, mas não há demérito na construção de uma sociedade mais justa quando é para o bem coletivo. E é isso que eu vejo nesses dois projetos. Eu vejo nesses dois projetos a oportunidade de Santa Catarina dar um grande passo para a juventude catarinense, mas, acima de tudo, para a inclusão de mais jovens na universidade. Por isso, quero solicitar, presidente, para que a gente possa criar coro através de moções de aplauso, através de destinação, de memorandos, talvez institucionalmente, para a Assembleia Legislativa manifestando o nosso apoio ou que, minimamente, a gente provoca esse debate para dentro da Câmara de Vereadores para que a gente possa ou criar uma unificação ou criar daqui para frente um conjunto de discussões importantes para esse tema que é relevante e precisa estar na ordem do dia. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Zairo José Casagrande, que dispõe do tempo do vereador Feuzer, do tempo da vereadora Roseli e do tempo do vereador Daniel Antunes. Primeiro, agradecer a fala anterior da vereadora Giovanna e agradecer ao tempo dos colegas. O fato, senhores vereadores, eu vou apresentar alguns dados, que iniciou a tramitação na Assembleia Legislativa do projeto Universidade Gratuita, talvez o maior projeto do governador Jorginho Mello, talvez o projeto mais importante do seu governo. E hoje há o risco, inclusive, de ele ser retirado. Então nós precisamos ver a abrangência que nós temos juntos aos nossos deputados estaduais e discutir um pouco melhor tudo isso. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer sobre o projeto, mesmo sem ele ter iniciado a sua tramitação, enunciando diversas possíveis contradições, senhor presidente, e eu lhe saúdo, entre elas, a obrigatoriedade do governo do Estado de cumprir o artigo 163, item 3, da Constituição Estadual, em relação ao ensino médio. Ou seja, não poderia o projeto cuidar do ensino superior em desfavor da aplicação dos recursos e atenção do Estado ao ensino médio. Isso é o que tem de mais grave lá no parecer do Tribunal de Contas. Tem outras contradições, mas eu acho que dá para superar. A nossa Câmara já se manifestou pela manutenção da proporcionalidade das bolsas do Unedu em Santa Catarina e a destinação de recursos públicos em educação para as universidades comunitárias, e também quanto ao corte das verbas do bolso estudante ao ensino médio. Primeiramente, é importante destacar o papel fundamental que essas bolsas do Unedu desempenham na vida dos estudantes catarinenses e na própria manutenção do sistema CAF. Essas bolsas garantem o acesso à educação superior a indivíduos que, de outra forma, não teriam condições de arcar com os altos custos de mensalidades e despesas acadêmicas. Para além do seu caráter assistencialista, as bolsas do Unedu também devem ter como objetivo o retorno do seu investimento em serviços sociais prestados pelas universidades através de projetos de pesquisa e extensão, como, por exemplo, a nossa Unesc faz, de maneira aguerrida e competente. Só para citar, vou citar o caso da nossa Unidade Básica de Saúde do Centro. Sem as bolsas do Unedu, não seria possível contar com a estrutura de uma universidade que é capaz, com seus alunos e professores, gerir uma Unidade Básica de Saúde com tantos atendimentos, como é o caso da Unidade Básica de Saúde do Centro. Eu dei o exemplo, em dezembro de 2019, a UBS tinha 4.887 atendimentos. Em dezembro de 2022, esse número pulou para 24.519. E, de 38 funcionários, ela foi para 83 funcionários. Essa é a diferença que faz o Unedu e a participação. Então, isso só acontece porque a Unesc, que é uma universidade comunitária, está na sua origem de fundação, o compromisso com a prestação de serviços à comunidade, algo que uma universidade privada, por mais que ofereça um bom ensino para os seus alunos, não é destinada a fazer. Sendo assim, tendo em vista que a realidade do Brasil é de recursos escassos para a educação pública, não se pode alocar recursos públicos em instituições que não entregam esse retorno em serviço à sociedade. Dessa forma, a proporcionalidade das bolsas do Unedu, que hoje é de 90% para as comunidades, as comunitárias, e 10% para as privadas, deve ser mantida, apesar da forte pressão para que se torne 80-20, conforme o projeto, ou até mesmo 70-30, como se divulga na imprensa. Segundo o disposto na Constituição Federal, no seu artigo 213, deve-se observar que nossa Carta Magna direciona expressamente recurso público a instituições públicas ou comunitárias, que comprovem finalidade não lucrativa. Isso é o que diz a Constituição Federal. Então, cabe aqui discutir, inclusive, os 10% que atualmente são destinados às privadas. Sobre a nota oficial da CAF, que representa as universidades comunitárias, é presidida pela magnífica reitora, Luciane Sereta. A nota diz que 76% dos alunos das privadas estudam em EAD, então não se sabe nem se são de Santa Catarina de onde são esses alunos. O que é grave, dos 10% que já são destinados para elas, devolveram, em 2022, 8 milhões. Então, sequer elas utilizam o 10%. Como pode, vereador Felser, estar agora discutindo dobrar aquilo que sequer é utilizado? Isso é irracional, não faz o menor sentido. Agora, o que preocupa é se parecer o Tribunal de Contas do Estado, e com relação ao corte das bolsas de 83% dos alunos do ensino médio. Aí, a nota do tribunal faz sentido. Infelizmente, o número de estudantes que não conseguem concluir o ensino médio só vem aumentando. Segundo a Alesc, chega a 12% em 2021. Então, isso é grave. Então, cortar a bolsa é cortar a possibilidade desses alunos, com ou sem universidade gratuita, chegarem ao ensino superior. Quer dizer, não existiria pior momento para fazer esse corte dessas bolsas. Gostaria de lembrar o que diz o artigo 163, inciso 7º, da Constituição Estadual. É dever do nosso Estado a garantia de atendimento ao educando, ensino médio, através de programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, material didático e transporte. Então, nessa parte aí, é que o Tribunal de Contas expressa um pouco de razão. Nós temos que ver quem é que assessorou o governador de cortar essas bolsas nesse momento que se discute a aplicação do recurso público no ensino superior, que não é a finalidade vital, a finalidade primária do investimento estadual. Para concluir, eu informo, então, que nós protocolamos, conforme a vereadora Giovanna anunciou, uma moção agora destinada à Assembleia Legislativa, com cópia para todos os deputados, apelando para que a destinação do recurso público seja dada às universidades comunitárias, conforme deliberação anterior dessa Câmara de Vereadores, que foi endereçada ao governador. Agora nós queremos, da mesma forma, a manutenção da proporcionalidade das bolsas do Unedu, 90 a 10, sabendo que esses 10 já excedem muito a necessidade das privadas, senão elas não teriam devolvido 8 milhões. Então não faz sentido sequer o 10%. Agora, o governador, para tentar conciliar, propor dobrar esse valor, contrariando o que diz lá a Constituição Federal. É proibida essa destinação. Nós também solicitamos na moção o restabelecimento imediato da Bolsa Estudante aos jovens catarinenses que tiveram a sua Bolsa cortada, fazendo, então, um contraponto a esse parecer do TCE. Ele alega a responsabilidade fiscal, ele tem várias alegações ali que são superáveis. Basta o governo melhorar e dizer de onde vai sair o recurso, expressamente. Vereador, não há parte. Pois não. Então eu convoco todos os vereadores a assinarem agora a moção, é 33, vereador Toninho, a assinar o protocolo e a sua aprovação. mobilizando os seus deputados estaduais de ascendência, em que a gente tem contato, para que faça aprovação com essas melhorias. Fique à vontade, vereadora. Eu até acredito que o valor que vai ser destinado às universidades, ele não vai, e nem vai, não é lógico, o Tribunal de Contas não deixaria sair do 25%, que é destinado à educação básica, principalmente, que é a obrigatoriedade do Estado, do ensino médio. O que nós temos que lutar, e essa casa também tem que lutar, é que volte essa ajuda para os alunos, que era de 60 mil para 10 mil, da bolsa, para os alunos continuarem no ensino médio. Eles fizeram uma... Essa bolsa foi um ano que foi aplicada e depois já reduziram 80% da quantidade de bolsa, dizendo que não tinha dado certo. O primeiro ano de implantação de um programa dessa magnitude, ele é para ser ajustado. O que não deu certo, continuar no próximo ano e fazer esses ajustes para que realmente nós possamos fazer com que o aluno que sai do ensino fundamental comece o ensino médio e termine o ensino médio para depois, pois nós temos alunos para as universidades. Então, eu acho que nós temos que ver, eu vi hoje que o governo do Estado, ele vai fazer um novo edital para aumentar essas bolsas do ensino médio, vamos acompanhar, espero que isso aconteça. E, se for 20% e 80%, tudo certo. Coloca um pouco para as privadas, mas a grande maioria, 80% para as universidades comunitárias, que é no máximo que nós podemos permitir que vá para a universidade pública, a privada. Sim, para fechar, agradeço a sua intervenção, vereadora. Também não dá para entender como o governo do Estado, com 11 deputados seus na base, terá dificuldade em formar 24. Então, é preciso que o governo do Estado assuma o seu discurso, que vá para a Assembleia defender o seu projeto, que não é bem o que foi defendido na campanha. O que foi defendido na campanha seria a compra de todas as vagas da CAF. Então, senhor governador, coloque o seu time em campo, defenda o seu projeto. Nós, que somos oposição, estamos fazendo isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio César Gamiski. Muito boa tarde, senhor presidente, tem mais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Senhor presidente, o vereador Nicola traz um tema realmente que nos preocupa demais. Não vou abordar, talvez oportunamente a gente venha falar, e é lógico que a questão da faculdade gratuita, pública, é um outro debate que realmente precisamos evoluir bastante. Já assinei, vereador Zair, olha só, senhor presidente, sexta-feira eu participei de uma reunião lá na cidade alta, em Forquilhinha, tratando sobre desastoreamento do rio. E aí nós estamos aí, os próximos quatro dias, com previsão de chuva muito forte. Muito forte. Olha só, eles estão tudo apavorados lá, os cabelos estão de pé, apavorados, preocupados, mas eu estou feliz, estou feliz porque o projeto que iniciou desde 30 de setembro do ano passado, foi protocolizado, junto ao IMA, os dois itens faltantes. São três pontos que precisavam ser abordados, e acabei de tomar conhecimento de que realmente os três itens foram apresentados através dos projetos que têm a ver com a vegetação e com o Bota Fora. Então, eu me sinto feliz e gostaria de compartilhar com vocês. Aliás, estamos solicitando também uma audiência pública do qual trataremos esse assunto, chamando todos os três municípios, obviamente que a Câmara de Vereadores que se chegou a participar, não tenho dúvida. Mas, e hoje, nessa casa, tramitou na CCJ, o P.E. 65, de 2023, que trata sobre o piscinão na quarta linha. Então, é um grande avanço, isso é um outro fato importante que eu faço questão de, mais uma vez, ressaltar, porque abordam, dizem que em Cristiúma não cobra, que o prefeito não está fazendo, etc. Então, essa é uma resposta que em Cristiúma tem atitude. É uma resposta de Cristiúma tem feito alguma coisa para diminuir o sofrimento daquela comunidade. Então, eu faço questão desse registro, porque esse projeto, quando passou para o CCJ, me deixou muito feliz. Eu falei com o presidente, olha, esse projeto eu estava esperando já fazia algum tempo, aguardando que saísse o piscinão na quarta linha, porque isso ajuda também a conter um pouco daquela água, ajuda a diminuir o sofrimento daquelas pessoas, mas com o projeto que já está disponível nessa casa, o projeto completo e agora com as alterações que foram realizadas, certamente nós finalizaremos o projeto, onde há necessidade, sim, seu presidente, do envolvimento dos três municípios, Maracajá, Foquinha e Cristiúma, para que esse assunto possa ser sanado. Aliás, nos próximos dias temos uma reunião em Florianópolis, também tratando dessa matéria, assim como tratamos em Brasília na última reunião que fizemos, para que todos os deputados, senadores do Estado de Santa Catarina se envolvessem. E aí é claro que teve algumas informações que nós obtivemos junto com o senador Jorge Seif, que o próprio governo do Estado de Santa Catarina estava fazendo uma grande licitação para resolver todo o desastreamento do Estado de Santa Catarina. É claro que fomos pedir prioridade, é óbvio, fomos pedir prioridade pela importância e a luta que a gente vem travando ao longo desses últimos dois anos em especial. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Manuel Rosengue da Silva. Declina. Uma palavra ao vereador Miri da Agostin. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores, vereadoras, que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Valmir da Agostin. Senhor presidente, essa questão de ordem é para retirar de tramitação o requerimento 361 barra 2023. 361. Ok, vereador. Atendido o plano. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. 35ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 354 barra 2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envie de expediente à coordenadoria regional de infraestrutura Sul, Sere Sul, questionando se existe a possibilidade de construção de um acesso à via rápida pela rua Maria José da Silva, bairro Ana Maria. Requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 319 barra 2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura de faixa de pedestre localizado na rua Jorge da Cunha Carneiro, próximo a Planeta Animal, bairro Michel. Indicação 320 barra 2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura da faixa de pedestre localizado na rua Joaquim Nabuco, de fronte ao Toff, bairro Michel. Requerimento 355 barra 2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será feita a limpeza da área pública localizada no loteamento Gentili, distrito do Rio Maina. Existe possibilidade de colocação de um parquinho na referida área? Requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 356 barra 2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se o município tem interesse em ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde e dos pontos nos... nos... opa aqui... nos bairros. Tendo em vista que, de acordo com o Ministério de Saúde, cada equipe de profissional deve ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas ou, em média, 3 mil pessoas. Tal ampliação das unidades ajudaria os atendimentos, as recomendações do Ministério da Saúde e traria mais conforto aos cristiumenses. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. O público que nos assiste, é importante dizer que esse assunto que eu trouxe na semana passada, depois de uma visita no Ministério da Saúde, podendo confirmar essa diferença que Cristiuma tem, entre 48 unidades de saúde, podendo ter 110. Podendo ter 110 equipes, na verdade. Eu preciso retificar que eu, na semana passada, falei unidades, de saúde e são equipes de saúde. O que faz com que a abrangência e a cobertura desse atendimento seja, de fato, respeitada. Então, tem unidade básica de saúde, do ponto de vista da estrutura, que pode abarcar duas ou até três equipes de saúde da família. Como é o caso da gente ter visitado o 24 Horas do Boa Vista com a Comissão de Saúde e lá a gente viu, lá não tem nenhuma IACF. Então, a gente pode ver que existe só equipe. Não tem estratégia de saúde da família, não tem o programa que vem uma verba substancial para abrir essas equipes, que aí custeiam tanto a folha, mas também a reforma estrutural, por exemplo. Então, faço esse questionamento porque o município tem condições e a vontade da Secretaria Nacional de Atenção Primária e Saúde de fazer essa discussão para ampliação das unidades básicas de saúde, ampliação no sentido de abrangência. Eu falei assim, ampliação e acabou ficando, me expressei mal. Então, ter essa abrangência de fato do atendimento. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 357, barra 2023, autora Giovana Vitor Mondado. envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há interesse do município em ter um gestor de juventude que possa elaborar políticas públicas para diversidades, sendo etária, religiosa, racial, cultural, acessibilidade, orientação sexual, entre outras. O requerimento está em discussão. A palavra, autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondado. Bom, nobres colegas, vereadores, subo a essa tribuna novamente para explicar essa demanda que, conhecendo um pouco através do Seminário Nacional de Gestores e Gestoras de Juventude, que aconteceu em Brasília há uma semana atrás e eu estive participando, basicamente o Conselho Municipal de Juventude, vereadores, é o órgão, pode ser o órgão gestor de fato das políticas públicas de juventude. Mas, há pouco tempo, Criciúma passou por uma reestruturação do Conselho e mais recentemente, através dessa casa, o vereador Daniel Antunes e eu fazemos parte do Conselho Municipal de Juventude, que é, portanto, essa estrutura que poderia, com recursos, por exemplo, ou incentivo de políticas públicas, criar condições para que a gestão de políticas parta de fato desse Conselho. Então, eu estive lá, a gente conversou com vários ministérios, porque o ministério, aliás, não existe um ministério direcionado à juventude, mas o Ministério da Cultura, que direciona recursos quase que diretamente para a juventude, justamente por fazer essa inter-relação de quem faz cultura, são muitos jovens, então, o da cultura, do desenvolvimento social, tem disposição para fazer, para levar recursos para os municípios. Então, eu faço esse questionamento porque o município de Criciúma tem potencial para ter uma Secretaria de Juventude, como tem, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, que tem aí iniciativas bastante importantes, vereador, nos bairros, de assistência social, de contraturno, com esporte, enfim, fazendo essa inter-relação que é possível fazer através, por exemplo, de uma FME, do Conselho de Cultura, para criar condições para que esse recurso venha para Criciúma e seja, então, portanto, criadas políticas públicas que vão para além do regimental que é o Conselho de Juventude, que são as conferências de juventude, que vai acontecer em novembro, mas que antes disso a gente precisa pensar o que fazer para com que esses jovens não saiam da escola, para com que esses jovens tenham vontade e desejo e sonhos para que dali na frente a gente não precise lidar, muitas vezes, com a consequência do espaço ocioso na sua vida e, por consequência, se vem a violência, vem outras tantas dificuldades para a juventude. Então, eu faço esse requerimento com o intuito de provocar o Executivo para, quem sabe, empoderar cada vez mais o Conselho e diga-se de passagem que o presidente do Conselho é da gestão. Então, para empoderar mais ainda esse Conselho, para, quem sabe, a gente poder criar políticas públicas que façam sentido, até porque, para a juventude, eu acho que de jovem para jovem funciona muito bem. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 358, barra 2023, da autora Giovanna Vitor Mondar. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a criação de uma política permanente de capacitação para estagiários. O requerimento está em discussão com a palavra autora do requerimento, Giovanna Vitor Mondar. Nobres colegas, vereadores, vereadora, eu trago esse requerimento porque, desde o começo do nosso mandato, da nossa lei de latura, em 2021, eu levei uma carta junto com representantes dos estagiários, enquanto o vereador Miri estava secretário de educação, de desejos dos estagiários que, diga-se de passagem, passavam muito mais sobre a capacitação e a formação do que sobre, por exemplo, o aumento do valor das bolsas. E falo isso porque há um comprometimento dessa juventude que entra para o estágio como uma oportunidade de conhecer o seu futuro mercado de trabalho ou também entender que ali é um lugar de remuneração, mas para além de tudo isso, fazer um bom trabalho. Porque quando você não está capacitado para fazer um bom trabalho, você se frustra, você se frustra, você desanima ou você sai do curso, sai do estágio, vai abandonando as coisas. E é o que acontece quando você não tem capacitação para exercitar aquilo que você desejou fazer. Isso é muito, provoca a gente e precisa provocar. Porque entendo que os estagiários, eles cumprem um papel muito determinante para a formação dos nossos jovens nas escolas, mas também em outros ambientes, nas unidades básicas de saúde, na própria prefeitura, que eu acho que são em torno de 44 estagiários só dentro da prefeitura, dentro do passo municipal. Eu faço esse questionamento e esse pedido porque é algo que não tem dificuldade de elaborar. Não é algo tão complexo de tirar, de fazer uma construção até porque é basicamente ensinar para aquele jovem vereador que vai ser segundo professor, aliás, professor auxiliar ou vai acompanhar, ainda que a gente discorde, que tenha feito provocações a respeito disso, saber lidar com o estudante com deficiência, por exemplo. Então, existe uma dificuldade tremenda que a gente não vai poder ignorar porque daqui para frente ou os estagiários serão capacitados ou a gente faz uma discussão séria que a gente já começou aqui em outro momento, fizemos essa discussão sobre as idades das pessoas que entram para os estágios, enfim. Só que sem formação não tem construção de uma sociedade melhor, porque aqueles jovens vão precisar compreender com o que eles estão lidando, como abordar. Se a gente que é profissional, eu sou profissional de saúde, vocês sabem, se a gente que é profissional de saúde, muitas vezes dentro da universidade a gente não consegue ter acesso a essa informação, por exemplo, sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência, sobre temas mais complexos como o próprio TEA, que tem um espectro gigante para fazer uma discussão a respeito. Se a gente tem dificuldade no dia a dia, porque eu acho que essa limitação não é dos outros, não é quem tem TEA, é nossa, da sociedade, portanto, de quem presta o serviço, por que a gente acha que estagiário que está na faculdade ou que está na escola vai ter condições de acompanhar um outro estudante com TEA, por exemplo, dentro da sala de aula? Um jovem aí, 16, 17 anos. Por que a gente acha isso? Então, eu faço essa provocação para entender ou a gente capacita, aliás, eu acho que isso é inerente, a capacitação dos estagiários precisa ser algo permanente, inerente a essa função, mas a gente precisa fazer também a discussão sobre como que o município vê os estagiários. Então, eu faço essa provocação para que a gente possa tentar pensar uma política e aí como sugestão ao município, mas também como provocação uma política permanente de formação dos estagiários, já que a grande maioria deles saem das nossas escolas, saem das nossas universidades, por que não lá mesmo fazer essas formações? Só que o município precisa dar a contrapartida, então é nesse sentido que a gente faz esse pedido. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favorável se permaneça como estão os contratos se manifestam, aprovado por unanimidade. Requerimento 359, barra 2023, autora Giovana Vitor Mandardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a destinação dos materiais didáticos que ainda estão na sede da antiga Fancry. Qual o objetivo desses materiais de estar nesse lugar que não está sendo utilizado? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mandardo. Vereadores, um tema a cada requerimento. Não é pouca coisa, mas vamos lá, nobres colegas. Esse é um tema que o vereador Nicola já trouxe em outra oportunidade há pelo menos um mês e meio, dois atrás, mais ou menos isso, faz bastante tempo. E eu fui checar, não é possível que isso não foi resolvido de fato. A sede da antiga Fancry, que fica lá no Morro do Céu, que ainda faz parte de um terreno de propriedade do município de Criciúma. Ou seja, a prefeitura ainda pode administrar a respeito daquele espaço ali da frente, onde tem a Fancry, todo aquele espaço da frente. Bom, dali, eu fui, não vou confirmar, não é possível que ainda não tenham tirado aqueles oito, mais ou menos oito, seis ou oito quadro didático, enormes, carteiras, livros, usado lá como um almoxarifado. É lá um almoxarifado da prefeitura ou da educação. Se é, não me avisaram. Pode ir lá? Como é que faz? Tem segurança sobre esse patrimônio que é municipal e que custou dinheiro aos contribuintes? Está lá, abandonado, sendo deteriorado todos os dias, porque às vezes as pessoas invadem lá, vereador. Então, é um lugar que está abandonado. Que logo, vereador, nós vamos ter que subir aqui para falar sobre o mau uso daquele espaço por invadir pessoas que vão lá para usar droga. Não vamos deixar acontecer isso, né? Acho que está mais do que na hora ou na imprensa ir lá verificar, mostrar, e vai ter que... Tem gente que aprende, assim, eu costumo dizer que as pessoas aprendem no amor ou na dor, mas geralmente é na dor. Tem que ir lá, mostrar, escraxar, para depois vir alguém com uma desculpa mirabolante para dizer porque aquilo estava lá. Então, eu fico muito encasquetada, vereador, é verdade mesmo, a minha indignação é preciso botar para fora. Essa minha indignação a respeito desse assunto é de muitas ordens, é claro, desde a época que a gente discutia a extinção da Fancry, que eu fui contra, e está tudo bem. Só que a partir do momento que você extingue um órgão público do município de Criciúma, como era a fundação do meio ambiente, que ficava lá no Moldo do Céu, coloca ela para dentro da prefeitura, eu quero saber para que servirá aquele espaço e por que que tem patrimônio da educação lá dentro. Me intriga. Me intriga, mas mais do que isso, me indigna. Eu acho que é isso que deveria indignar as pessoas. Conteúdo da educação jogado às traças para deixar não ser deteriorado. Uma parte, vereador. Vereadora, eu só quero contribuir com a sua falação. Você está falando corretamente. Eu só peço desculpa aos vereadores e para você que está falando. Esse espaço foi concedido por uma entidade. Eu só não sei dizer qual entidade agora, não me lembro nesse momento. Mas amanhã eu vou trazer a resposta para a entidade que foi concedida àquele espaço. Eu me lembro que eu estava na prefeitura e o Vaguinho comentou comigo que aquele espaço foi concedido por uma entidade que agora, infelizmente, eu não estou me lembrando qual entidade foi liberada. Perfeito. Obrigada. Mas amanhã eu trago a resposta. Obrigadão. Nós vamos querer saber. E vamos querer saber porque não deixa de ter material da educação pública do município de Criciúma dentro da sede de um espaço que foi cedido a terceiros. Mas ainda tem coisa da educação lá. Então, vamos se provocar aqui. E tinha que passar por aqui, nessa concessão. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Sr. Presidente, nobres colegas, boa tarde. Valorizar o requerimento da vereadora Giovanna. Se houve uma sessão daquele espaço, não uma concessão, uma sessão daquele espaço, não passou por aqui e por essa casa ainda, porque com certeza eu estaria de olho porque no dia 20 de março eu protocolei aquele requerimento e que a resposta inclusive foi muito evasiva e eu inclusive busquei a Secretaria de Educação para compreender melhor. A resposta daquele requerimento foi não temos ainda a previsão do que vamos fazer com aquele espaço. Ponto. Não, exatamente. Aí é que está. E o que tem dentro do espaço? Não foi dada a resposta naquele requerimento. Até porque tem quadros, tem máscaras, tem várias situações lá dentro daquele prédio, mas o que mais me deixa intrigado é que eu pedi recentemente a lista de todos os imóveis locados pela Prefeitura e nós temos muitos imóveis que são locados pela Prefeitura ao mesmo tempo que nós temos aquele espaço que ele é próprio. Então, se a gente fazer uma análise básica de gestão, a gente vai encontrar a possibilidade de colocar naquele local serviços públicos, servidores que hoje estão em espaços que são locados. Então, se houve a sessão, talvez seja até agora uma vontade que vai mandar um projeto para cá, mas de qualquer forma eu acho que não é o momento para aquele espaço ter uma sessão. Não é. não é, não é, não é. Até porque pelo projeto que foi aprovado aqui, aquele espaço vai continuar sendo público e todo o espaço do Morro do Céu que é da Prefeitura continuará sendo da Prefeitura. Isso está naquele projeto. No entanto, aquele espaço ali eu acho que não é um espaço para estar em sessão para uma entidade, é um espaço para estar sendo utilizado pela própria Prefeitura. Para várias ações possíveis, mas espaço que deve ser utilizado pela própria Prefeitura. E o que tem dentro que seja dado o destino correto para aqueles quadros, para aquelas máscaras, para aquele tanto de coisa que tem lá dentro de um prédio que está caindo aos pedaços. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 360 barra 2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe. A. Número de esportistas do município que recebe Bolsa Atleta. B. Quais as modalidades que participam? C. Quais as competições que os atletas, tanto individuais quanto em grupo, participaram nos últimos seis meses? D. Que sejam informados os valores utilizados para alimentação, hospedagem e transporte dos atletas. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Nobres colegas vereadores, aqui meu último requerimento, presidente. Para quem não sabe, eu fui atleta da FME, eu fui bolsista da FME por três ou quatro anos, mais ou menos, atleta de vôlei. E falo isso porque eu sou daqui. E por muito tempo, a gente viu nos jogos, nas competições, enfim, muitas contratações externas e sem o mínimo, não podia, não tinha nem para gasolina para ir para o lugar. Claro que eu não dirigia ainda, era adolescente, mas não tinha nem para minha mãe botar gasolina para me levar para os treinos, que era lá no Marista, ou no São Bento, enfim, no Energia, tinha de tudo. E falo isso porque esse requerimento sobre um projeto que passou aqui nessa casa sobre o Bolsa Atleta, inseriu outras coisas, outros questionamentos, porque tenho recebido questionamentos a respeito disso, em especial sobre essas viagens, em especial sobre atletas que fazem disputas em competições, são modalidades individuais, como o boxe, o jiu-jitsu, enfim, e tenho visto que há um, talvez uma pretensão, aliás, tem os seus escolhidos para não dizer outra coisa. E nisso, faço esse pedido para poder sanar algumas dúvidas e poder entender quanto que a FME gasta, aliás, investe nos atletas e quanto que gasta com as demais despesas do dia a dia. Falo isso porque da alimentação já me questionaram, falo isso e falo porque sou representante do povo e eu tenho a obrigação de vir aqui e dizer, olha, FME, então me dê a resposta para eu devolver a resposta corretamente. Então faço esses questionamentos porque o próprio presidente da FME, o Neto Jone, com todo o respeito ao presidente, eu denunciei ele no Ministério Público, eu não sei se vocês sabiam, mas eu denunciei ele no Ministério Público por assédio moral. Então, eu estou muito intrigada e eu sei que o Ministério Público já está prestando atenção seriamente nos movimentos que a FME tem feito, então eu faço esse requerimento para trazer essas respostas e poder responder as pessoas que me questionaram. Daquilo que eu vi, eu testemunhei. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão os contratos de manifesto. Aprovado por unanimidade. requerimento 362-2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe as razões pelas quais a unidade de saúde operária nova não possui médico em tempo integral, correspondente ao programa Estratégia da Família, Apesar de que, eventualmente, em dois períodos, são utilizados médicos de outras unidades para cobrir parcialmente o atendimento. Lembrando que esse modelo de atendimento não supri a necessidade da comunidade, necessitando de um médico em tempo integral. Cabe esclarecer que, com o programa Mais Médicos, esse assunto poderia ser sanado. Por conta disso, pergunto quantos médicos do programa Mais Médicos virão para a nossa cidade? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Camisca. Muito boa tarde, mais uma vez, vereadora Giovanna Mondardo. Não me questione em relação a essa última pergunta. Porque a senhora fez o requerimento de número 250 a respeito do programa Mais Médicos e a resposta foi a seguinte, a senhora deve ter visto naquela ocasião, ocorreu, acho que foi em março deste ano, e o município respondeu dizendo o seguinte, o município de Criciúma acabou perdendo o prazo do credenciamento no programa. Seu presidente, o programa Mais Médicos é quem banca é o governo federal. É o governo federal. Hoje, semana passada, eu estava cobrando, sim, do secretário, médico para a unidade da Operária Nova, o Maneca estava lá junto também, não é, Maneca? Estamos cobrando. Porque tem lá, tem uma tenda de manhã, daqui a pouquinho vem outra tenda da tarde, então tem que ter uma sequência, principalmente num programa quando se trata de famílias. E esse questionamento, vereadora Giovanna, não é em vão, não. Não é em vão. É um grande paradoxo, nós precisando, o programa é disponível e nós não fazemos, simplesmente porque perdemos o prazo do credenciamento do programa. Eu preciso lamentar, a gente elogia, quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar, como fiz anteriormente no meu horário político. Agora, quando nós temos que criticar, precisamos fazer a crítica. é inadmissível uma cidade do tamanho de Criciúma esquecer ou perder o prazo num programa que é bancado pelo governo federal. E aí nós temos aqui a unidade, estou falando da unidade aqui, vereador Daniel, sempre tem uma unidade, mas na realidade nós sabemos de tantas outras que faltam. É claro que nos próximos 35 dias serão alocados vários médicos que têm a opção de fazer as suas escolhas. Eu quero ir para aquela unidade, eu quero ir para aquela outra unidade. Tem isso. Uma parte, vereadora. Obrigada, vereador. Quero eu parabenizar por esse requerimento, porque a gente tem feito essa discussão também com muita responsabilidade junto à Secretaria Nacional de Atenção Primária e Saúde. Eu aproveitei a oportunidade que tive para estar lá para verificar o que havia acontecido. de fato, Criciúma está inelegível, na verdade. Perderam também o cadastro, mas está inelegível por alguma burocracia de erro no envio dos documentos. Dali para frente, foi aberto um edital, um supra-edital, para que outros municípios pudessem se inscrever. Então, enviei imediatamente a secretária, a coordenadora da Atenção Primária e ao secretário, para que a gente não fique de fora. já que Saara, uma cidade vizinha nossa, tem sete médicos dos mais médicos e parece que não está faltando médico lá. Então, eu acho que é uma demanda aqui da gente que vai muito para além dessa unidade de saúde. Parabéns, Herodão. Verdade. E Saara, Siderópolis, Morro da Fumaça, Cristiúma ficou fora, Cocal ficou fora. Eu vi a resposta do inelegível, mas o que me chamou a atenção foi a resposta através do ofício 181, SMS AB 2021, que realmente diz, abre aspas, o município de Cristiúma acabou perdendo o prazo para o credenciamento do programa. Isso é o que me chamou a atenção. Em que pese eu tenha lido também os outros memorandos, fazendo referência à inelegibilidade, que, de certa forma, não esclareceu o porquê da inelegibilidade. Então, enquanto nós estamos, um exemplo apenas, um exemplo, enquanto a Operária Nova não tem médico, o programa Mais Médico deixou-se passar. Ou seja, aliás, também, você fala de 110 equipes, mas quanto nós vamos pagar para que os profissionais possam formar essas equipes? Que é um outro problema. Nós precisamos também estabelecer valores. que talvez seja um dos maiores problemas hoje na contratação dos médicos sejam os valores. Esse é um outro problema. Então, senhor presidente, era o que continha, peço a aprovação dos senhores vereadores e vereadoras. O requerimento continua em discussão. Uma palavra do vereador José Paulo Ferrariz. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Marcelo Zata, sou pleno de vereador, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. vereador Caminsky, parabéns por a sua atitude, por esse requerimento. A unidade da Santa Bárbara é um problema, mas nós temos muitas unidades que dependem de um apoio de um médico para dar um atendimento, faltando médico, e também de apoio para que dê um atendimento aí, atendimento de qualidade aos pacientes que eu procuro. Eu fico triste o quanto, vamos dizer assim, vamos falar a verdade, o quanto as mortes do vereador Toninho aconteceu na nossa cidade, nesse decorrer do tempo, por falta de médico, por falta de atendimento, vereador Daniel. Não tenho dúvida disso. que se uma pessoa começa a ligar até 72 vezes, que todos os vereadores aqui sabem, até 72 vezes, liga 30 vezes, 40 vezes na semana que vem, na outra semana, 50 e não vai. O nosso governo perde o prazo para trazer médicos gratuitos para atender a nossa população. Isso me dá um peso e dói o estombo de ver perder essa oportunidade. Daqui a pouco vai ser chamado alguns médicos que são concursados. Mas até onde vão trabalhar? Até quando vão trabalhar? Porque vai surgir outras oportunidades, em Cocal do Sul, aqui na Isara, Praia do Rincão, Forquilhinha, em todos os municípios, pago bem mais. Chego a pagar quase 50% a mais do que o salário. Enquanto aqui está em torno de 16, lá está 20 e alguma coisa. Então é por isso. Esse é o nosso sentimento. Sentimento de que se pode fazer mais. Nós temos unidade que tem que ter um reforço médico. Tem que ter alguém que trabalhe lá na Mineira, na cidade de Mineira Velha. Nós temos um médico agora. Quando tinha dois médicos, um tempo atrás teve dois com horários, alguns horários, de um segundo médico, o atendimento era 10. E é isso que precisamos. Então, parabéns, vereador Caminhos, por esse requerimento. É uma boa discussão porque precisamos de uma atenção especial na saúde. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Uma palavra, vereador Nicola Martins. Nicola. Sr. Presidente, nobres colegas, me deixa extremamente intrigado e quando eu vi o requerimento do vereador Caminhos, que eu fui buscar, ver se já tinha resposta do requerimento da vereadora Giovanna. E aí eu e o vereador Caminhos estávamos discutindo ali e na hora de analisar encontramos essa situação de que o município tinha perdido prazo. sendo que também nós aprovamos aqui nessa casa um projeto que se prometia ser a resolução pro problema dos médicos em Criciúma, que era o tal do pagamento do último ano e que teve dois, três, dois, dois, dois inscritos. E era, mas era a resolução dos problemas dos médicos no município. Foi dito, foi vendido isso pra pra sociedade também, que era a resolução, que a gente ia resolver o problema dos médicos na cidade, ia ser uma das soluções que ia ajudar nesse problema que nós temos com médicos na cidade de Criciúma. E foi vendido isso pra sociedade. A gente aprovou, eu tinha muitas dúvidas, na CCJ eu destaquei várias vezes que eu tinha dúvidas sobre a constitucionalidade desse projeto, né, mas, ok, passou, aprovou, abriu a inscrição e dois inscritos. Dois tiveram interesse em participar desse programa. Então, assim, sabendo que nós temos esse problema, sabendo que o município não ficou elegível ao programa, perdeu prazo pra entrega, como ficou muito claro na resposta ali, e a resposta é um documento oficial, acredito que essa casa, a Comissão de Saúde, os vereadores e a sociedade não podem mais aceitar quando alguém da Secretaria de Saúde ou alguém do município for pra rádio e dizer que nós estamos com problema de falta de médicos na cidade. Porque a culpa, a gente já sabe de quem é. A culpa já está evidente na resposta do requerimento 250 e nos dados que foram apresentados aqui. Não podemos mais aceitar tranquilamente essa resposta. Essa resposta, ela caiu por terra a partir de agora. Caiu totalmente por terra. Porque foi oferecido os médicos pro município, e aí fala do Mais Médicos, fala de Cubano, mas não é só Cubano também, né? Tem um espectro em volta do programa Mais Médicos que a gente tem que desmistificar também. Mas, de qualquer forma, não dá mais pra aceitar essa situação e esse tipo de resposta a partir de agora. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 363, barra 2023, autor Manuel Roseng da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizado o conserto da pavimentação da via pública na esquina da rua Ataúfo Alves com a rua Álvares de Azevedo, bem como reparações nas calçadas em frente à unidade de saúde do bairro Operária Nova. O requerimento está em discussão. com a palavra o autor do requerimento vereador Manuel Roseng da Silva. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, muito boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência também. Eu só quero pegar o gancho aqui da última discussão, da discussão do último requerimento. Esse buraquinho aí... você tem que se ater ao seu requerimento. Exatamente, é o que eu vou fazer agora. Esse buraquinho aí, ele ocasionou vários acidentes e teve que ir para a fila do médico. Só para dizer isso, para ver se é... Uma coisa está ligada à outra, né? É importante todas as áreas da prefeitura se articularem. Aí acabou dando mais, trazendo mais demanda para o... Faz algum tempo, mais de ano, gente. Uma senhora idosa, verdade, uma senhora idosa acabou caindo nesse buraco, quebrando a perna e estão aí. Já estamos com falta de médico. O nosso posto da Operação Nova já está com falta de médico. Aí, olha a situação. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Confirmar os quórums. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 017 barra 2023 de autoria do chefe do Poder Executivo que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto teve a primeira discussão e votação na sessão do dia 7 de 6 de 2023 sendo aprovado. Agora, o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Tem alguém que quer? Não. Não quer. Felser. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng. Presidente, é só para solicitar aos colegas que após a sessão, se pudesse me dar cinco minutinhos, melhor, cinco não, muito, dois minutinhos, eu gostaria após a sessão. Então, convidar os vereadores a pedido do vereador Manuel que permaneçam logo após a sessão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 020 barra 2023 de autoria do chefe do Poder Executivo que modifica o dispositivo da lei complementar número 441 barra 2021 que dispõe sobre a gestão democrática do ensino da rede municipal de Criciúma e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto teve a primeira discussão e votação na sessão do dia 7 de 6 de 2023 sendo aprovado. O projeto está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Opa! Está em discussão. Não havendo quem queira discutir está em votação. Votação liberada. Quem quer discutir? Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 15 votos a favor e uma abstenção. terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária que ocorrerá dia 13 de junho amanhã no horário regimental. Uma boa noite a todos. e aí a todos. Legenda Adriana Zanotto